O Renato, e o presente inútil que você me trouxe? Não, ele não é o presente inútil que eu lhe trouxe, ele não é... Vai ter uma história. Não, não é exclusivo, ele já foi trazido aqui outras vezes e já teve a história e tudo mais, não é isso? O que que é? Que é a nossa querida Constituição cidadã. O Estado Social é satânico. Os primeiros Estados Sociais foram no México, que resultou em um milhão de mortes de católicos. Viva Cristo Rei, quem quiser, procure o filme dos cristeiros lá, que descreve precisamente. E a segunda experiência da Constituição Social foi na República de Weimar, que a mulher da classe média teve experiências prostituindo filhos e netos pra comer e resultou num bigodismo, não é isso? E esse foi o ápice disso aí. Porque o objetivo da Constituição Social é combater o comunismo e o comunismo quando é que caiu o muro de Berlim? O comunismo o quê? Quando é que caiu o muro de Berlim? Quando é que acabou a ameaça comunista? De 1989. E nossa Constituição foi de? De quando? 88. Ela foi o ápice de uma coisa que se tornaria obsoleta meses depois. E a consequência foi essa. Aqui uma moeda da época, né? Foi o fim da Guerra Fria, né? Da chamada Guerra Fria. E a consequência foi essa. Você lembra dessa moeda com brasão da República de Aço? Pois é. É, olha aqui. Em conversão atual, quantas moedas dessas seriam real? É, não sei. O RV era 2.750 cruzeiros reais, não é isso? É. Só que isso não é um cruzeiro real. Isso é um cruzeiro, não é isso? Que é mil vezes menos, não é isso? Caramba! O quê? É mesmo? Não cortou zero? É. O real, de seis anos depois disso, foi inflação de... Hoje em dia, vocês têm reais no bolso. De quantos por cento foi a inflação? O pessoal não lembrava da hiperinflação, né? Se um negócio desse é 275 mil... 275 mil moedas dessas comprariam o real, não é isso? Pois é. Esse é o resultado da Constituição Social. Da Constituição que serve ao diabo, não é isso? Tem um cara lá em Valência, um lugar que eu trabalhei, que chegou em casa e tinha um cara comendo a mulher dele, ele ficou em choque. Ele ficou uns dois meses falando, ei, 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 aquela... O que é isso, o que é isso, né? É, o que é isso, o que é isso? O que é isso? O cara ficou umas duas semanas lá falando, ei, ei, ficou na rua, mendigo. Os caras botaram o cara candidato a vereador, o cara ganhou, velho. É mesmo? Pra ajudar o cara, coitado do ei e tal. Vamos ajudar o corno. Mas e o Bitcoin? Inclusive por cortes, eu peço inclusive que vocês não... Vocês não... Não fiquem derrubando a galera que faz cortes. Os meninos... Não, não, a gente não derrubou não. Rapaz, inclusive eles vão botar em outras redes sociais pra esse episódio ser perpetuado. Claro. Mesmo quando você foi expulso do YouTube, ainda existir vilela daqui a 100 anos no nosso TR. Não, espero que não seja expulso não, cara. Não, mas um dia... Até palavras que eu tô dizendo aqui vão ser proibidas de ter no YouTube, não é isso? A gente ainda não tava falando com o Lene que você pode meter o... Fazer o middle finger aqui, agora a arminha é... Não pode, não é isso? Não. Você acha que daqui a 10 anos vai ter canal de arma no YouTube? Você acha que vai ter canal de oposição real no YouTube? Não. Não, não, eu... Cara, eu acho que vai ter um movimento contrário. Também não acho que ninguém vai aceitar esse negócio. Vai ter um movimento contrário. As pessoas que não... Você acha que tá cada vez reduzindo? As pessoas insatisfeitas vão sair desse sistema, não vai mudar esse sistema. O cara vai produzir um negócio no nosso TR que é impossível de negócio e vai negociar com o Bitcoin. Vai dar as costas à moeda fiduciária satânica do diabo, não é isso? É. Você já ouviu falar no Fausto de Goethe? A obra clássica da literatura alemã. O diabo, há 200 anos atrás, na literatura universal, ensinava a moeda fiduciária, não é isso? Ele preferia reinar no inferno do que servir... Não, ele ensinava ao Goethe, você quer ser rico? Passa um papel de vale ouro e você faz um monte de vale ouro que você não precisa ter ouro, não é isso? Era uma um negócio fora do sistema. Isso. Ele ensinava a moeda fiduciária, o cara, não é? É. Mephistófolos, o diabo, ensinava a fazer moeda fiduciária. Que foi o que os governos fizeram depois de 71. Então, mas já tem um movimento dos governos quererem controlar e taxar o Bitcoin. Você acha que vai pegar isso daí ou não tem como? É bom, é excelente que eles taxem o Bitcoin. Por quê? Porque ele taxa, ele legaliza, ele legitima. É? Aqui no Brasil, quanto é a inflação real? Quanto é o aumento da base monetária? Não sei quanto tá. Pois é, a maioria das pessoas, entra aí na internet, duvidar o que eu tô falando, entra no site do Banco Central, procure agregados monetários, M1, M2, M3. O que que tá dando? O médio é muito mais do que 15%. É mesmo? Só que como o Brasil é 50% menos riqueza do que era em 2011, você tem que compor a diminuição de bens que existe nesse país, né? Se a porra tá mais pobre. Então se você não tem um retorno aí de 23%, 24%, descontado o risco e todos os custos, líquido, em real, você tá sendo diluído e perdendo riqueza, né? É. Vale a pena investir em real? Não. Vale a pena comprar ação na bolsa? Fora a imoralidade de você financiar lá a gosto da STF, como o nome do Playboy lá, que tava com 6 milhões de roupa, com relógio de 1 milhão de reais. Teve CPI? Abriram a declaração fiscal desse cara? Não. Algum deputado pediu CPI do Playboy? Não. Vai pedir? Tem oposição real? É uma ditadura, e é uma ditadura totalitária, porque não tem lei e não existe oposição real, não é isso? E o imposto de renda? Rapaz, eu acho mais imoral do que o consórcio medieval. É. Qual que é o lance? O que você prefere, o cara comer sua mulher a sua vez ou comer você todo dia? Meu Deus. O que você preferia? Eu jogo com o Lenin, o que você prefere, Lenin? Comer a mulher sua, mulher, uma vez ou você todo dia? Como eu sou solteiro e vai sobar pra mim, né? Mas é isso, é mais imoral. Porra, comer você, não é isso ou não? O imposto de renda não só tira a sua riqueza, como tira a sua privacidade. Você é obrigado a informar o Estado de toda a renda que você tiver, senão você vai pra cadeia. É. É pior do que tirar dinheiro. Dinheiro você dá vagabundo, você dá o dinheiro, ela vai embora. Você chega pra sua mulher alterando, você toma 5 mil reais aí, cala a boca. Sua mãe, ela quer uma coisa mais valiosa que dinheiro, o imposto de renda tira de você. Uma coisa mais valiosa que dinheiro, que é a sua privacidade, não é isso? Você fica vulnerável do Estado, quem faz negócio com você, onde você ganha dinheiro, não é isso? Mas a gente tá vendendo nossa privacidade. E era temporário. Na rede social a gente tá vendendo toda hora. O imposto de renda não foi inventado no mesmo ano do FED, por coincidência. Inclusive era temporário, era só a cabecinha, não é isso? Era só pra ser momentâneo a parada? É, pra guerra e tal. Momentâneo ficou pra sempre, não é isso? Ah, é? Foi assim? As moedas fiduciárias, elas foram adotadas em vários países durante a guerra. Sem as moedas fiduciárias, não teria morrido nem metade da pessoa que morreram nas grandes guerras. Se o dinheiro tivesse que ser ouro. Não existia ouro pra aquela quantidade de gasto que teve. As coisas mais absurdas, mais terríveis que existiram na Alemanha nazista, na União Soviética, elas são derivadas da moeda fiduciária. Em Roma, na Grécia, a diluição da moeda, a queda de fecundidade, o domínio de valores femininos são elementos constantes na queda civilizacional. Isso são ciclos intercivilizacionais, não é uma coisa nova. E a gente tá vivendo isso de novo? A gente tá vivendo isso, exatamente. A partir de quando isso começa? 71 se tornou generalizado. Em 1933, o governo americano, pra combater a grande crise de 29, resolveu diluir a metade do valor dos dólares. Durante mais de 100 anos, a definição legal de dólar era 20 dólares ou uma onça de ouro. É? Era atrelado ao ouro? Existe moeda de ouro de 20 dólares de 33, que era o valor do Velho Oeste, de 1.800 e pouco. Caramba. Aí, em 33, eles disseram, todo ouro agora tá desapropriado, né? Isso é eminente do homem. Eles foram obrigados a vender pro governo americano. Aí... Mas por que aconteceu isso? Por causa da crise de 29. O governo não tinha como pagar a dívida. Disse, rapaz, então veio o ouro todo pra mim. Não, ele disse, todo ouro pra mim. E agora o ouro vale 35. Ele dobrou a riqueza dele e diminuiu a metade o custo da obrigação dele. Porque ele comprou ouro a 20, o ouro agora vale 35, dobrou a riqueza dele. E a dívida dele em dólar, que vale metade em ouro, ele diminuiu a metade o valor da dívida e dobrou o ativo dele, né? Quadruplicou a riqueza dele em relação à dívida, né? E o que que foi... E o que que isso foi pro Estados Unidos e pro mundo? Isso significou? Em 33 foi pouco relevante, porque foi uma porradinha só. Sei. Aí ele manteve em 71, em 71 ele se... Depois da guerra do Vietnã-Nixon, você olha, agora a gente não converte mais em porra nenhuma, isso aqui é só na cidade de político. E, então, mas o que que reflete isso até hoje? Desde 71 tem... Se você quiser ir na internet, tem um site, What the Fuck Happened in 1971, que caralho que aconteceu desde 1971, é a degeneração moral, a explosão de produtividade pra os grandes empresários, a explosão de desigualdade social, é isso? A destruição de retornos, o IUD, a despencar o retorno real pros honestos, aconteceu o que sempre acontece quando você muda as motivações, passou a valer a pena ser vagabundo. Os grandes empresários depois de 71, a maioria deles... De especulação, você falando de... Não, a maioria dos empresários passou a valer mais a pena contratar advogados do que engenheiros, comprar política, captura administrativa, passar a ser muito mais valioso, muito mais lucrativo do que você produzir alguma riqueza, não é isso? É. E aí o salário médio, o ganho médio das pessoas estagnou e os grandes empresários, os bandidos, a riqueza deles explodiu, não é isso? O globalismo é uma coisa mais ou menos organizada ou não? É, existe inclusive fórum de debates que tem a hierarquia, o discurso oficial deles, né? É, mas quem controla isso? Você lembra do antigo testamento que eles resolveram matar os primogênitos? É. Teve as pragas do Egito e tal, teve isso ou não? Porque eles resolveram matar os escravos? Eu nunca entendi isso, porque eles mataram os escravos? Os judeus não eram escravos no Egito? Ah, sim, sim. Porque eles mataram os escravos? Escreve o escravo, pô, só a propriedade, porque você mata escravo? É. Eu nunca entendi isso, não é? Não faz sentido, não é? Por que eles mataram os escravos? É, eu nunca entendi isso, até que eu assisti aquele desenho da Disney que fala sobre, não é de Spielberg? Que ele fala porque que mataram os escravos? Pra aumentar o controle, tinha escravo demais. Ah, é? É por isso mesmo que eles querem matar você e seus filhos, querem que sua filha seja uma vapeira e que seu filho seja um castrado, não é isso? Cara, você tá indo muito rápido e eu não tô conseguindo acompanhar as coisas. É a mesma coisa do faraó. Tá falando globalismo. Eles, ó, o cara do Foro Econômico Mundial, ele não acha que todos os empregos intelectuais nessa década vão ser substituídos pelo inteligência artificial. E na próxima, pro robô, que é a inteligência artificial, com mão, pé, não sei o que, não é isso? É. Você pensa que seu filho vai ser necessário? Não. Então, por isso, aborta, não é isso? Aborte seu filho, castro, guri, é isso. A minha mensagem em relação ao Bitcoin é exatamente essa. A minha mensagem, eu não sou nenhum desenvolvedor técnico nem nada, mas eu sou um cara divulgador, inclusive, o que sai da minha boca, tá sendo dito a palavra de pessoas muito melhores do que eu, mas que não vão se doxar. Você preferia ser estuprado pelo seu pai ou pelo vizinho? Eu não preferia ser estuprado. Pelo seu pai é pior, você perde o pai, não é isso? É. Ou não? Mas eu não quero ser estuprado. Pois é, o cara que investe sem receber nada na ditadura, ele tá estuprando o seu próprio filho. O ditador tá estuprando o filho dos outros, que tá tirando da família dos outros pra levar pra dele, não é isso ou não? É. Tá defendendo a família dele ou não tá? Rosemary Noronha, deu prejuízo à família dela se envolvendo com corrupção? Ela trouxe lucro pra família dela, os brothers deles estão tudo beleza, não é isso ou não? É. Então, tipo assim, o cara que investe em tesouro direto é inferior ao maior corrupto do Brasil, não é isso? Moralmente. O cara que investe em ação, o cara que tem imóveis como investimento, ele é inferior do que é o vagabundo mais corrupto do que tem, não é isso? Tá estuprando o próprio filho. Meu Deus. Você preferia ser estuprado pelo seu pai ou pelo vizinho? O seu pai, você foi estuprado e perdeu o pai, não é isso? Você ainda perdeu o seu pai, não é isso ou não? Hein? Exatamente. Eu não tô conseguindo acompanhar. Não, mas moralmente, não é isso? O seu próprio filho é pior, não é isso ou não? Com certeza. Você tem um dever de... Ou não? É. Mas Instagram é aplicativo de sexo, não é isso? Ah, eu não... Você não troca ideia como... Instagram é aplicativo de sexo? Eu troco, mas é que eu não uso pra isso o Instagram, né? Eu uso pra... Eu não uso o quê, rapaz? Você não manda... Oh, assumida, cadê você? Olha aquela velha amiga. É, Lene, não mente pra nós, Lene. Rapaz, minha mãe tinha um primo... Começa a curtir sua foto de biquíni da menina. Minha mãe tinha um primo, eu não sei se o cara tá vivo ainda, chamava Reginaldo Agulha, morava aqui em São Paulo. O cara tinha um objetivo de todos os mulheres que ele beijou, ele comeu. Aí ele pegou todos os mulheres que ele beijou e não comeu, porque o cara da época que beijava e não comia, não é isso? Aí ele foi no Instagram procurando uma por uma viúva, opa, vou lá, separada, vou lá, não sei o que lá, o cara foi cortando e tal. O cara foi atrás do passado, velho. Isso, o moleque ele beijou há 50 anos atrás, e não, agora eu vou comer, não é isso que eu... Lene, ó, tá aí uma missão... Ô, viúva, morreu, opa, 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 o que no Instagram, o melhor de luto, não sei o que lá, pelo meu marido, opa, não é isso ou não? Separou, opa, não é isso ou não? Mas Renato, é meio triste o que você tá falando, cara, se não tem mulher pra todo mundo, o cara... Não, o Reginaldo é um lascador, pô, mas eu tô dizendo que ele queria fazer o serviço completo e não ter se arrependido, ele não ter, não é isso ou não? Mas tem gente que tem relacionamento aberto, que tem outro tipo de relacionamento e topa as paradas. O que? O objetivo da maioria dos homens é ser amado, se o objetivo do homem fosse realmente penetração, não existia o Linfões, o Linfões vem de penetração? Não. Vem de atenção, não é isso? É. Tem gente que tá pagando agora um dólar por minuto por atenção de bote, de inteligência artificial de artista, não é isso? Total. Você vai ficar fingindo que você tá conversando com o bote da mulher, não é isso? Isso revela o que? O cara quer ser amado, não é isso? É Lady Buford, não é isso? Que é o negócio, nenhum homem nunca vai ser amado como ele espera, não é isso? O que, tem isso? Tem, 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 é da psicologia, é. Mas você, por exemplo, você é casado, você tem namorado? Sou, sou casado, mas eu não espero o amor de minha mulher, não. Eu só espero que ela me honra e me obedeça. Quem tem dever de amar sou eu, não é isso? Como assim? Se a mulher vier com um negócio de conversa, ah, eu não te amo, não sei o que, seu filho, se eu te odeio, você vai deixar de amar seu filho? Claro que não. Você vai dizer, meu filho, você não tem nenhuma obrigação de amar seu pai. Você tem a obrigação de me obedecer e me honrar, não é isso? É. Não é isso que você tem que dizer para o guri ou não? Para a mulher ou não? Para a mulher também? Lógico. Ela não tem a obrigação de me amar? Nenhuma, zero. Ela tem a obrigação de te obedecer e te honrar. Honrar primeiro, depois obedecer, não é isso? O que seria honrar? Se você ordenar com sua mulher, se prostitua para botar comida dentro de casa, ela vai dizer, não, é honrar primeiro, não é isso? Ah, tá. Se você ordenar com sua mulher, a gente vai para o... Eu estou precisando de uma coisa diferente. A gente vai para... Mas swing, como vocês chamam aqui? Swing. Ela diz, não, isso aí não, eu tenho que honrar, não é isso ou não? Eu tenho que me honrar primeiro, antes que eu obedecer você, não é isso ou não? Hein? Ou não? Tem a parte... Se o seu pai chegasse para sua mãe e dissesse assim, vamos para o swing, o certo era ela dizer o quê? Negativo, não é isso ou não? Claro. Não, negativo. Tá maluco? Porra, eu tenho que lhe obedecer, mas honrar primeiro, não é isso ou não? Entendi. Hein? Ou não? Hein? Entendi. Entendi. Você acredita que o que importa é ser feliz? É. Esse é o mandamento satânico do diabo, eu até lembro. Não, não, pera aí, pera aí. Sim. Que pode ser feliz, mas tem regras, não é? Senão eu posso roubar, matar para ser feliz e não... No Pai Nosso, você renuncia a sua vontade só para fazer a vontade de Deus. É. Você não tem vontade, você não tem direito de querer porra nenhuma. Se você quiser servir a Deus, senão você serve o diabo e tudo o que queres é tudo da lei, não é isso? É. É o que importa é ser feliz, é o mandamento satânico. Mas... A história de Romeu e Julieta, eles foram para o Lago de Fogo, é uma história fictícia, mas se fosse real, eles iam para onde? Para o céu ou para o inferno? Segundo a Bíblia, é para o inferno, mas eu não acredito que... É o ideal romântico, não é isso? É. O amor romântico é satânico. Mas qual é o tipo de amor, então, que é o certo? Porque acredito no amor romântico, senão eu desisto da vida. É, se eu ordenar uma tartaruga voar, quem está errado é uma tartaruga. Você vai esperar alguma coisa de uma mulher que não dá a natureza dela, porra? Hein? Mas de onde você tirou que a mulher não consegue amar? Não disse isso, mas Deus não ordenou ela a fazer isso. Por que Deus ordenou a você e não a ela? Deus te ordenou a amar ela como sua própria carne. E não tem da mulher? É, o Raul vai descer. Ah, tá. E não amar? O seu desejo não é para você gozar. O seu desejo é para o seu marido, vírgula, que a governará. Chame uma mulher agora para descer aí. Eu quero saber se ela me ama ou se ela... Não, o desejo dela não é para ela gozar. Não, ela é para fazer você gozar. É para o seu marido que a governará. É isso que tem escrito no primeiro livro da Bíblia. Não tem isso lá no Gênesis? Eu estou errado. O quê? A gente está errado em fazer a mulher gozar? Não, pô. Você faz a mulher gozar se você quiser. Não é isso? Isso é um favor que você está fazendo a ela. Não é isso ou não? Inclusive, o certo é você querer que ela goze, porque você tem que amar ela como a seu próprio corpo. Ela é parte de você, não é isso ou não? É. Se você empurrar a doença nela, seu filho vai ter doença, não é isso ou não? Exato. Ela é parte de sua carne, não é isso? Isso. Você tem que querer isso. Mas não é direito dela receber, não é isso? É. É nosso direito a salvação? Você merece ser salvo? Não. Você merece logo de fogo, fila da puta, eu também, não é isso ou não? É. Mas, pelo sacrifício de Cristo... Ele é tão bom que ele nos dá, não é isso ou não? Exatamente. Mas essa parte da mulher não precisa amar é que eu não estou entendendo, cara. Se você ama a sua mulher, a sua mulher... Você lembra do Pequeno Príncipe, o Rei do Universo? Sim. Me peça qualquer coisa que eu lhe dou. Eu quero um pó do sol agora, não. É 6,45. Se eu pedisse antes, eu não seria o Rei do Universo, não é isso? Você tem que aceitar a natureza das coisas, amar Deus sobre todas as coisas, na minha opinião, é isso. É aceitar, não querer coisas que sejam impossíveis. Mas qual que é o propósito da vida da gente, então? Existem dois propósitos na nossa vida. O principal propósito, em primeiro lugar, é se santificar. É cada dia você tentar ser melhor do que o anterior, não é isso? E o segundo propósito é a última ordem de Jesus antes de subir aos céus. Pregar toda a criatura que eu estou fazendo aqui. Eu estou aumentando a chance de eu morrer, minha família, minha mulher, meus filhos serem sequestrados, torturados até a morte, para eu estar aqui, não é isso? É. É de pregar toda a criatura. Dizer, olha, você não precisa ser o escravo. A maioria das pessoas vão para o inferno. A casa de meu pai é como o casamento do filho do rei. Mas você acredita em inferno mesmo, de uma danação? Eu já estive no inferno. Como assim? Você nunca entrou numa cadeia, não? Aquilo ali é inferno, não é isso? A salvação em um aspecto salva você... O inferno é aqui na Terra ou tem uma danação? Você achou Nefarios? Assistir, cara. E o inferno é um lugar ou é na sua cabeça? Existe essa pergunta, Nefarios? Ele fala lá. Os dois. É? Existe inferno. Você pode estar no inferno, na sua cabeça, porque a felicidade é dentro da gente, não é uma coisa externa. O cara pode estar na cadeia feliz pra caralho, não é isso ou não? É. E pode estar na praia. Os grandes artistas aí tinham todos os pênis, vaginas que eles quisessem na vida e se matam, não é isso ou não? É. Os cientes de droga se matam. Como é? Os caras mais ricos aí, bilionários, não se matam. O cara tem tudo e se mata, não é isso? É isso. O inferno é ambos. Ele é um lugar e ele é um estado espiritual e mental. A salvação física, mental e espiritual, uma coisa leva a outra. O cara que tá passando fome, que tá sentindo dor crônica, é muito difícil pro cara ter salvação espiritual, porque você tá bem psicologicamente com dor, porra. Não é isso? Total. Hein? É só dizendo, eu não ofereço aqui salvação espiritual. Esse que eu ofereço é Jesus e Espírito Santo. O que eu ofereço aqui é salvação financeira. Ela tem lá na Bíblia. Vocês serão presos, perseguidos e mortos em meu nome. Não tem roubado. Se você for roubado a partir de hoje, é porque você não leu o livro grátis, não fez o tutorial grátis, não pesquisou como é que faz autocustódia e Bitcoin, não é isso? Todo abuso de poder leva a sua destruição. Quando os caras começam a imprimir moeda, vai ter uma hora que a população não vai querer mais tocar naquela porcaria, não é isso? E por quê? Porque não vale mais nada? Porque não vale mais nada. Nem na Venezuela ninguém quer mais Bolívia. Você chega na Argentina e é dólar a dólar. Eles querem peso? É. Hein? E se o governo abusar do direito dele e irregular, ele vai perder o controle mais nesse setor, não é isso? Você conhece curva de Laffer? Não. O que que é? É um dos conceitos econômicos que demonstra que a partir de um certo percentual, você arrecada menos. Se você cobrar 100% de imposto de renda, alguém vai querer trabalhar? Não, claro que não. Só que não precisa ser 100%, né? 100% seria arrecadação zero, né? É. Depois de um certo alíquota, você quer dizer, não, então não vou trabalhar. Ou o cara sai do mercado regulado, ou ele não provoca o fato gerador, não é isso? Ah, o governo brasileiro já entrou nessa fase. Lula já passou da curva de Laffer. Ele tá aumentando alíquotas de impostos, tá tributando mais, aumentando a carga tributária, e em termos reais arrecadando menos. Por quê? Porque a galera acha um jeito de não pagar. Pô, deixa de cometer o ato gerador, o fato gerador. Não se importou menos coisa no Brasil, depois que eles apertaram a chá e a porra toda? Shopping, não sei o quê. A produtividade do brasileiro, tendo acesso a menos coisas importadas, aumenta ou diminui? Diminui. Da cabeleleira, do pé de cura, não sei o quê. Cara, não entendi isso. Às vezes uma besteirinha, uma colher e tal, uma ferramenta do pedreiro, você reduz a produtividade do encanador, do marceneiro, do pedreiro, não é isso? É. Por exemplo, eu nunca investi em Bitcoin porque eu tenho medo desse negócio. E não existe investimento em Bitcoin? Como assim? Bitcoin é poupança, não é investimento. Qual a diferença? A definição de investimento é quando você tem um valor presente líquido positivo. Quando, tomando todos os cenários, em média, você ganha mais do que o que você perde. E isso não existe em regime de juros real negativo. O governo, o banco, a taxa livre de risco, ela é muito menor do que a inflação real, que é o aumento da base monetária. Quem diz isso não sou eu, é Ludwig von Mises. Quem tiver alguma dúvida, tem um texto dele que você lê em 50 minutos. As 6 lições tem PDF grátis na internet. Se você não lê esse livro, você não deve emitir nenhuma opinião pública sobre políticas públicas. Ele explica lá detalhadamente como esses índices são todos mentirosos e que a inflação real é o aumento da base monetária. Se você não tem nada, o ouro foi pesadamente demonetizado. Quando começou o plano real, o ouro era 10, 11 reais. Quanto é o grama do ouro hoje? Dá uma olhada aí. Uns 300 e poucos reais, não é isso? Se você vender a grama de ouro que você comprou de 10 por 300, você vai pagar imposto de renda sobre 290 e perdeu riqueza, porque o ouro vale em termos reais menos do que valia, não é isso? Você vai pagar imposto sobre a perda. Total. É isso que você faz. Ah, mas o meu imóvel valorizou, dobrou de preço em 10 anos. Porra, dobrar em real em 10 anos é merda. Você perdeu 4 vezes o valor, não é isso? É só impressão. Literal e metaforicamente, não é isso? A grama do ouro está a 339 reais e 69 centavos. Pois é, é de 10. Não, e o ouro só bombou desde que eu nasci. Se você pegar 3 anos seguidos, em qualquer período, desde que eu nasci, o ouro só ganhou da inflação oficial dos Estados Unidos, de 2002 a 2011, que teve o ETF do ouro, que o ouro se estuplicou. Fora esse período que teve o lançamento do ETF de ouro, que é o que a gente está vivendo agora no Bitcoin, que os caras estão tirando os bitcoins de circulação para colocar em ETF. O ouro nunca foi reserva de valor. Tomou o cacete da inflação oficial dos Estados Unidos, que a galera CPI, que a galera chama carinhosamente lá de CPI, que é mentiroso, que ele já, mas em metade dos anos ele muda o cálculo para botar alguma porcaria inferior ali, né? Começou o, começou o, a carne era um negócio melhor que o filé mignon, hoje em dia a carne é uma carne moída com soja, porcaria, né? Aí vai, não é carne, é um quilo de carne, mas tem que ver que carne é, né? Moradia, era uma casa, meu irmão, no centro da cidade, agora é uma, né? Aí vai diminuindo o padrão para mudar o índice de inflação, né? Total. Não botaram o mágico lá? Como é o nome do mágico que o Lula botou no IBGE? O cara tá dizendo que o Brasil tá crescendo e que a inflação diminuiu, né, com o mano do cara lá? Poxa, mano, é isso? O grande mágico, o Mr. M, não é isso? Poxa, mano, 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 é isso? Obrigado.